Você já falou de várias experiências sexuais que você teve, tem alguma que você destaca mais, assim, que você considera que foi a maior loucura, uma coisa mais ousada que você já tenha feito sexualmente, que você lembra mais? É, eu já, assim, dentro do conteúdo eu já cheguei a gravar com cinco meninas ao mesmo tempo, então, assim, eu acho que em questão de quantidade, né, por se tratar de, vai, contando comigo, quatro, cinco mulheres, eu acho que foi o boom ali do, da loucura sexual que eu vivi. Agora, uma coisa mais a dois, eu gosto muito de casa de swing, então, assim, é fazer sexo na frente de todo mundo, é uma coisa gostosa, é uma coisa que eu gosto, então, assim, relacionada a eu e ao meu parceiro, casa de swing, com todo mundo olhando, é o meu auge, é o que eu mais gosto. Você já teve uma noção, assim, de quantas pessoas estavam ali te assistindo fazer, ou é uma coisa que você nunca se perguntou, quantas pessoas tinham ali olhando? Eu nunca cheguei a me perguntar, só que, assim, em específico, nessa situação, era, sei lá, umas 10, 12 pessoas, enquanto eu estava no cantinho fazendo sexo, e, assim, eu gosto muito do entrosamento, né, entre mim e o parceiro, Então, é uma coisa que acaba meio que sentindo mais o que eu e ele temos ali do que necessariamente quem estava olhando, só que por se tratar de algo tão, assim, descarado, era, na base, aí, de umas 10, 12 pessoas assistindo. E tem gente que gosta, né, gosta também de acabar, ficar se tocando, ver o show, enfim, uma coisa gostosa também. Perfeito. E como é que começou? Como é que você conheceu a casa de swing, por exemplo, e percebeu que gostava dessa dinâmica? A primeira vez que eu fui no swing também foi, mais ou menos, em 2021. Eu fui com uma namorada minha, que até hoje estamos juntas, aí a gente tem um relacionamento mais aberto. E ela que me apresentou a casa de swing, ela me levou uma que tinha ali, acho que, se não me engano, é Moema, não vou ter certeza, que é a Hot Bar. E, assim, a primeira vez que eu fui, eu fui mais pela curiosidade, eu não sabia o que me esperava ali, eu não sabia se eu ia chegar e todo mundo já ia estar pelado. Mas, assim, é diferente do que muita gente acha, é um bar normal, acaba que tem as cabines, algo mais íntimo entre outras pessoas. Só que o que eu mais gostei do swing foi o fato de conseguir estar pelada na frente de tanta gente e não ser julgada ou não ser atacada, né? Então, assim, eu estava ali dançando pelada em cima de um palco e todo mundo estava me olhando, eu estava me sentindo desejada, mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu não estava sendo julgada, diferente de alguns outros locais onde você acaba colocando uma roupa mais curta e só por isso as pessoas te olham torto. Não era isso que eu procurava e não foi isso que eu busquei. E eu acredito que tenha sido por isso que eu tenha me sentido tão à vontade no swing, por exemplo. Perfeito, entendi. Falou de uma experiência sua, né, com várias meninas para gravação. Tem alguma experiência muito marcante fora do âmbito de gravar conteúdo e tudo mais, que você considera uma experiência sexual muito marcante na sua vida? Deixa eu pensar. Ah, eu acho que em locais um pouco mais diferentes, né? O último que aconteceu, que eu achei que deu uma marcadinha na minha vida, foi ter feito sexo ali no meio do trânsito da marginal. Eu estava indo viajar e aí era um dos meus namoradinhos que estavam me levando e no meio ali do percurso estava muito trânsito, a ponto do carro não andar e bateu vontade, dá aqueles beijos, a coisa vai ficando quente e a gente acabou transando ali no meio da marginal, no meio do trânsito. Então, acho que isso aí, dessas últimas que aconteceu, essa daí foi um pouco mais marcante. Uau!